Rapaziada, hoje vamos comprar um carro novo e tipo, com uma grande, grande dúvida. Alguns me pediram pra montar esse carro aqui como Mustang do Razor. Eu deixei uma votação entre o NSX e o R33 e tipo, quase que empatou. O R33 ganhou na votação que eu fiz. Então eu vou montar dois carros hoje. Eu espero aí que dê bom, eu espero que vocês curtam e eu espero também que vocês deixem aí pra mim o seu like logo no início pra você não esquecer ao decorrer. Então vamos lá, tá? Vamos pegar aqui o nosso Mustang que a gente ganhou da nossa Blacklist passada, tá? E eu vou lá montar esse carro no estilo do Razor. E é algo que eu não queria, tá? Algo que eu falei pra vocês assim, que eu acho muito clichê, digamos. Mas como tinha uma galerinha que pediu, né? Então vamos lá. Não custa nada pra mim, na verdade, tá? Então vamos lá aqui nessa loja de performance. E vamos fazer a custom desse carrinho aqui. Eu só vou trocar as peças, tá? Eu não vou mexer no motor desse carro. Eu só vou mexer na parte visual. E eu vou tentar enfrentar a case, tá? Com esse carro desse jeito aqui, galera. Não sei se vai dar certo, tá? Não sei. Não sei mesmo. De verdade, eu não sei. Ali tinha um radar? Calma aí. Tem radar pra fazer, mano? Não tem radar pra fazer, mas tem um radar ali no mapa. Ok. Deve ser aleatório mesmo. Vamos aqui, ó. Bora. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui em parte visual. Vamos abrir tudo, né? Que é o F5 aqui, ó. Com o mod. Beleza? Ele libera tudo. Vamos colocar o mesmo body kit aqui do Razer. Esse body kit aqui. Aqui no aerofólio, galera. Vamos colocar o mesmo aerofólio. Ver se eu acho aqui. Acho que tá mais pra trás. Aqui, ó. Achei o aero. Aqui na parte das rodas. É umas rodas da OZ. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Eu não lembro exatamente qual roda que era. Se era essa ou se era essa. Mas eu acho, tá? Eu acho que é essa roda aqui, ó. Eu acho não. Tenho certeza que é essa roda aqui. Aqui no capô. É um capô mais altinho. Não sei se vai ter aqui, rapaziada. Se não tiver, eu não coloco não, tá? É estilo... Aqui, achei. Esse capô aqui, ó. Aqui no teto. Se tem, eu não vou colocar porque eu não gosto, tá? Então, não vou colocar. Eu vou até selecionar aqui o estoque. Já tá, né? E na parte do interior dá pra mexer, cara. É a cor do interior? A cor. Vamos deixar a cor um pouco mais clara, então. Na verdade, não. Calma aí. É uma interior light? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Beleza. A parte aqui do teto. Tem como trocar também o teto, ó. Teto de carbono, teto preto. Nossa, sem teto, conversível. Caraca, cara. E com o teto solar. Vamos colocar teto solar, cara. Que da hora, mano. A custom desse Mustang tá braba demais. Ó, disco de freio. Vamos colocar aqui o último disco. Que é o que eu acho mais bonito. Dá pra mudar aqui o farol. Bacana, hein, mano? Bacana demais. Ó, gostei desse aqui. Eu vou colocar esse aqui, ó. Lanterna. Dá pra trocar a lanterna também. Dá pra colocar uma cristal? Dá. Eu vou colocar cristal porque o carro é preto, tá? O carro do Razor é preto. Olha, mano. Tem várias lanternas, cara. Mano, bem que o Gabu, né? O estudo no Gabu falou que a customização desse Mustang é enorme. Tipo, tem muita customização. Muito bom. Vou colocar uma cristal aqui, meio que fumê. Retrovisor. Acho que eu vou deixar o original, tá? Ou de carbono? De carbono. Vai, de carbono. E aqui na parte interna? É isso? Tá mudando os bancos ali? Eu tenho que ver, mano. Tá mudando o quê que eu não tô vendo aqui, mano? Calma aí. Slot 1. Ah, tá. Beleza. Tá, vacilei, vacilei, vacilei. É os bancos mesmo. Vou colocar um banquinho vermelho. Aí o slot 2. Já tinha até esquecido, mano. Banquinho vermelho também. Aqui no slot 3 é lá atrás, né? Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Eu tô mudando aqui. Não tá mexendo em nada, mano. É antena? Nossa, é uma antena, cara. É essa anteninha aqui, lateral. Não. Deixar ela 0%, essa antena. Eu lá quero saber de antena, velho. E aqui é o quê? Open. Tá, aqui agora eu já não sei o que que é, cara. Tá aqui na parte da dianteira? Ah, tá. É aqui, ó. Gostei, gostei. Eu vou colocar assim, ó. Originalmente é um farolzinho, né? Mas vamos colocar tipo um circulozinho pra entrada de ar de turbina. Gostei. E aqui, rapaziada? Rolcage? Rolcage. O carro dele não tem originalmente, tá? Mas eu tô colocando. Tô deixando do meu jeito, tá, galera? Não estou fazendo uma réplica. Antes que vocês venham aí e comentem. Vou mudar aqui a cor pra preto já, tá? Colocar aqui um pretão. E aqui na parte de adesivos, vamos pegar o adesivo do Razor. Cadê? Vamos procurar aqui o adesivo do Razor. Aqui, ó. Razor. E por que que removeu o aerofólio, galera? Eu posso estar enganado, mas... Ah, não. Não removeu, não. Nossa, eu jurava que tava sem aerofólio, mano. Jurava, de verdade. Parte de performance eu não vou mexer. De resto aqui também eu não vou mexer. Dá pra colocar o Razor aqui? Não, não dá, né? Mas beleza. Então deixa assim mesmo. Vamos pagar. E só bora, galera. Só bora, tá? Tem algumas corridinhas pra fazer. Eu vou aproveitar e vou fazer com esse carro. Vai ficar estoque mesmo, tá? Estoque que eu digo assim, né? Do mesmo jeito que veio aí da Blacklist. E apareceu pra mim enfrentar ela. Não tinha aparecido não. Ah, eu apertei o botão pra liberar, né, galera? Calma aí, ó. Só apertar F5 aqui, ó. E bloquear. Agora já não vai ter mais como a gente enfrentar ela. Tá vendo lá? Ah, beleza, beleza. Tinha me esquecido disso. Não vamos roubar, né, rapaziada? Não vamos roubar. Eu poderia muito bem ir lá e já enfrentar ela, mas não. Vamos fazer as coisas certas. Pelo menos nessa parte, né? A única coisa que eu queria aqui era deixar o carro visualmente bonito do jeito que eu quero. Vamos fazer aqui essa corridinha de sprint pra ver se o carro tá bom. Se tiver bom, vamos diretamente aqui pro Speed Trap. Mas vamos lá, bora. Errei ali o lounge perfect, mas ok. Vamos ver se vai dar pra fazer com esse carrinho aqui stockzão, cara. Mustangão do Reis. Oi, caraca, mano. Que sabão, velho. Meu Deus. Cara, é um sabão. Eu mal fiz o zigue-zague ali. O carro já saiu muito de lado, velho. Que isso. Como é que pode? Troquei aqui a câmera também, porque eu acho que essa câmera aqui é melhor. Será que vai dar, mano? 18 segundos? Estou batendo também. Estou fazendo a gameplay cansada. Estou fazendo a gameplay cansada, mas eu acho que vai dar tempo sim, mano. Aí, beleza. No limite, né, mano? No limite. Eu saí batendo em tudo. Vira pra cá. Aí. Oi, vira. Volta, volta. É, ele meio que stockzão é meio que cansadinho mesmo, hein, mano? Ele stockzão é meio cansado. Não sei se vai dar pra fazer as corridas dele stockzão, não, hein? Acho que eu vou ter que ir lá e colocar umas pecinhas nele, mano. Não queria, não. Não queria, não, mas... Vamos ter que fazer isso aí. Pelo menos pra deixar ele um pouquinho mais rápido, cara. Olha lá. Olha o tempo já acabando. Não vai dar, velho. Vai dar, na verdade, só que no limite, mano. Olha lá. 3, 2... Em 2 segundos eu cheguei aqui. Faltando 2 segundos. Vira aqui. Escorrega não, carinha. Escorrega não. Bora, bora, bora. Foi bem aqui, né, que o Razer fez o nosso carro parar. Sabotou tudo. Que lantrinha. Que lantrou com nós. Vixe, agora nessas curvas aqui. Eu vou perder tempo, hein. Achei que ele ia escorregar, mano. Não escorregou, não. Ah, eu achei que eu ia perder tempo. Não perdi, não. Foi bem, até. Ah, e já chegamos aqui com mais time. Certo. Largo o acelerador. O bom que você largou o acelerador e ele já... Ele já perde bastante velocidade. É como se eu estivesse freando. Eu só estou largando o acelerador na curva ali. Aí já dá pra mim fazer a tangência bonitinha. Olha lá. É só largar um pouquinho o acelerador. É, essa daqui vai dar pra gente fazer, mas vai ser no limite. Eu acho que contra os players não vai dar pra tancar esse carro aqui, não. Contra outros players eu acho que não. Estou sentindo ele muito fraquinho, cara. Não sei se também é porque eu acostumei com o R33, né. Não sei. E vocês me deram uma dica, né, sobre a questão da fuga. Porque tem uma setinha pra cima e uma pra baixo. Eu só esqueci agora a sequência, mas eu acho que uma setinha pra cima eu tenho que fugir depois do tempo determinado. E uma setinha pra baixo eu tenho que fugir antes do tempo determinado. Parece que eu fiquei meio perdido lá naquela hora. E eu peço pra vocês comentar, dar dica, dar informações, galera. Por mais que algumas coisas estão óbvias, é mais pra interação aí com vocês, né. É mais pra vocês participarem também da série junto comigo. Ui, caraca, não. Vacilei, vacilei. É mais pra vocês participarem da série junto comigo, beleza? Por isso que eu peço pra vocês aí opiniões, dicas, informações. E por mais que eu não estou dando o coraçãozinho e respondendo, eu estou lendo. Todo vídeo eu leio os comentários, né. Todos os vídeos, beleza? Eu tô quase chegando aí perto de responder os vídeos mais atuais. Mas vai demorar ainda um pouquinho. Bom, como eu falei pra vocês, né. Vamos procurar aqui uma loja pra deixar esse carro mais potente, galera. Porque, ó, tá complicado, viu, mano? Dá pra mim ir por aqui? Acho que é melhor eu voltar. Ixi, polícia ali, velho. Polícia. Não, 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 não. Calma, não quero polícia agora, não. Eu não quero, não. Cagão. Pode comentar aí. Cagão. Eu não quero polícia agora, não. Calma aí, doidão. Não, nana, nina, não. Pode comentar LG, cagão aí, que eu não ligo. Eu não quero polícia agora, não, cara. Eu só quero mexer no meu carrinho, só. Radarzinho. Tá, RPC. Quanto que é aquele radar ali, cara, que eu não sei, hein. Oxe, o caminhão ia bater no muro ali, é? Deu um fechadão ali. Vamos ver aqui no motor, quanto que a gente vai gastar nesse motorzinho aqui, cara. Se eu equipar tudo, vamos ver. Equipei tudo, 144 mil, mano. Meu amigo, agora é pra ele tá um canhão. É pra ele virar um canhão agora, galera. É pra ele tá muito rápido, vamos ver. É, arrancadinha aqui já... Já tá diferenciada. Vamos fazer o speed trap, galera. Vamos lá. Ah, eu acertei a largada e parei de acelerar. Vacilei, vacilei. Mas agora aparentemente tá melhor, hein. Agora aparentemente tá melhor, mano. Só tá um sabão ainda esse carro, né, mano. Meu amigo. Ainda continua um sabãozinho. Aê, passamos numa velocidade boa. Ui, caraca. Volta, volta, volta. Quase, cara, que eu me dou mal. Mas muito quase. Aê, show. Ui, vira, 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 vira. Pode ser do outro lado. Sai da frente, meu parceiro. Já tá com o Mustang novo ali, é? É, acho que é. Eu tô em primeiro por quanto tempo? Nossa, é pouquinho a velocidade que eu tô em primeiro, hein. 6KM de diferença que eu tô em primeiro. Nossa, essa velha é os caras batendo tudo. E é um maninho que tá lá atrás que tá em primeiro, mano. Não é esse cara que tá aqui na frente, não. 757, 729. Tá, passamos, quero 200 e pouco. Beleza. Corvinha. Corvinha. Ai, caraca. Não escorrega não, carrinho. Bora, carro. Meu Deus, a terceira do carro ali morre. Vocês viram isso? Eu até reduzi ali a marcha. A terceira morrendo. Pedindo a rego, a terceira. Estamos em primeiro ainda, mas eu tô longe do pessoal e isso me dá medo, mano. Se eu terminar muito atrás deles, a minha velocidade vai baixar, né? Não vai permanecer. Vai começar a baixar. Olha, tinha um atalho ali. Ai, caraca. Tinha um atalho ali e eu vacilei, mano. Vacilei duas vezes, né? Vacilei porque eu quis pegar o atalho. Não vou me dar mal, mano. Vou me dar mal, olha lá. Vai baixando. Já caí pra terceiro. Último. Ai, que vacilo, cara. Ó, reiniciei aqui bem no finalzinho. Peguei aqui o atalho. Estamos com 1.400 de velocidade. Eu só tenho que passar em primeiro, véi. Eu tenho que passar em primeiro aqui, ó. Vai pra lá. Miserável. Boa. Achei esse carro muito xoxo, rapaziada. Muito xoxinho, muito xoxinho. Não gostei desse carro, cara. Não gostei mesmo. Eu vou fazer aqui mais uma de radar, né? Radar não. Essas aqui de checkpoints que vão ser mais tranquilas de fazer porque não vai ter nenhum oponente. Mas não gostei desse carro, não. Bora, bora. Errei a largada ali. Não tô acertando mais. Não estou mais acertando. Tô errando agora. E pra enfrentar a Casey, galera, a gente vai usar um carro novo, tá? Esse Mustang aqui mesmo só foi pra agradar aí a rapaziada que pediu, né? O Mustang do Razor e tal. Os que queriam o Mustang do Razor. Queria ver e tal como é que era. Não é pra fazer várias corridas, não. É só pra fazer algumas mesmo e mostrar pra rapaziada aí, pra vocês, o carro do Razor aí, ó. Que dá pra fazer aí com o mod. Certo? Mas pra enfrentar lá a Casey, eu vou pegar o carro novo, né? Que é o GTR R33. Vim pelo caminho errado. Ô, misera. Vim pelo caminho mais longo, cara. Ui, caraca. Aí eu dei mole. Dei molinho, dei molinho. Ó, ele se mata pra bater 300 por hora, mano. Aquele Lexus que a gente tava lá, dá 300 por hora fácil. O Lexus. Esse aqui tá se matando pra bater 300. E olha que eu tunei ele no máximo. Tunei ele no máximo, rapaziada. Deixei ele full tunado. Mas não tá tancando muito bem, não. Não está tancando muito bem, não. Turrinha pra direita. Vira pra cá. Quase que eu deixo passar essa entradinha. Ele se mata pra bater 280, 190 esse carrinho aqui, véi. Pô. Me decepcionei, grandão. Eu esperava que ia ser muito brabo. Eu tenho que toda hora aqui manualmente diminuir uma marcha ou aumentar. Porque ele corta ou fica morrendo numa marcha, tá ligado? E não volta a marcha. Aí eu manualmente tenho que reduzir a marcha e tal. Aí, 270, cara. 290. Aí, não bateu 300 por hora, mano. 299, mas não bateu 300. É. Esse carrinho não dá, não, rapaziada. Não dá. Esse carrinho aqui não dá, mano. Só tô preocupado agora se o 33 vai ser ruim, cara. Pô, se o 33 for ruim, eu vou me decepcionar, hein. Aí eu vou me decepcionar. Bora, bora, aqui, bora. É o último checkpoint? É o último. Faltou só um. Depois do túnel ali já acaba, né? Depois do túnelzinho ali já acaba. Aí, ó. Beleza. Beleza, beleza. 10 mil na conta. Opa, já liberou o boss? Liberou o boss. Liberou, liberou, liberou. Vamos ver aqui? Não, não liberou, não. Ué, não liberou, cara. Eu achei que tinha liberado. Não liberou, mano. Tá, a gente tá perto da onde aqui? Vamos ver. Nossa, eu tô perto de nada. Acho que eu vou fazer uma viagem pra casa segura e vou aí pra loja de carros. Aí eu vou fazer isso aí mesmo. Vou fazer isso mesmo, galera. Viajar aqui pra casa segura. Aí aqui a gente sai da garagem, tá? E vamos diretamente pra loja de carros. Cadê? Aqui, ó. Localizada aqui, ó. Tomara que não apareça nenhuma polícia, né, mano? Eu acho que não vai aparecer, não. Espero, né? Espero que não. Direita. Aí. É só seguir por aqui e manter a esquerda aqui, né? É. É o mesmo. Agora aqui, que eu me lembro, era por aqui isso. O GPS tinha bugado da outra vez, né, que eu vim pra cá. Aí, chegamos. Vamos lá pegar o R33, que foi o carro mais votado aí por vocês. Eu achava que era o 30... O NSX, cara. Eu achei que ia dar muito o NSX. Mas deu 33, galera. E tá perto de liberar o 34, hein, mano? Agora que eu fui ver. Vamos sair daqui da garagem. Já vamos direto também pra uma oficina de aprimoramento. Que tá logo aqui, ó. Bem pertinho também. Olha o som desse carro, cara. Tá bem semelhante ao 32, né? Mas tá mais, parece que agudo. Parece que tá um pouquinho mais agudo. Quero ver depois que tunar o motor. Já vou fazer a turnê no motor, que é rapidão. Só apertar um botão. Eu vou colocar tudo que tá liberado, né? Eu aperto o X e já instala tudo. Aqui, ó. Performance. Aperta o X. Aplica. Paga. E agora vamos ver aqui na parte visual, manos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Opa. Antes disso, deixa eu liberar tudo aqui. Aí. Beleza. Body kits. Body kits número 1. Tá. Muda somente a cor ali. Dá um espaçamentozinho pras rodas. Tá. Aqui o número 2 já é legal. Número 3, mais ou menos. Número 4, não gostei. Número 5. Número 5 é bacana, galera. Número 5 é bacaninha, tá? Bacaninha. Mas eu acho melhor aqui. Cadê? Número 3, ó. Eu acho que o melhorzinho aqui é o número 3, galera. É o melhorzinho número 3 ou número 2? Cadê? É o número 2. Eu acho melhor o número 3. Número 3 tá mais da hora. A frente do número 2 é mais bonita, né? Convenhamos. Mas o número 3 tá mais legalzinho. Aerofólio eu acho que eu não vou trocar, porque esse aerofólio ele é lindo. Não tenho que mexer nesse aerofólio, a não ser que tenha aqui um aerofólio mod, né? Que combine com esse carro. Mas eu acho que não vai ter, não. Deixa eu ver aqui, ó. É, eu olhei todos os aerofólios e não gostei de nenhum, mano. Vou deixar o original mesmo. Aqui, por mais que vocês, né, reclamem ou falem aí bastante que eu uso a mesma roda, não tem como, cara. Ou é BBS aqui nesse carro, né? Essa BBS aqui. Ou essa. Ou até mesmo essa daqui, tá? Ou é as VOLC, cara. As VOLC não tem como. Não tem erro pra esse carro aqui, não tem erro. Rhymes também, tá? Essa estrelinha aqui. Ai, cara. Fico muito na dúvida. Root Form. Ah, tem umas rodas da hora, Root Form. Essa estrela aqui, então, tá linda. Mas as VOLC, cara, olha isso, mano. Que coisa linda. Essa daqui, então. Mano, olha essa. Agora eu fico muito daquele jeito, né, mano? Rodas Vossen também, ó. Essa aqui fica legal. Bom, vou colocar essa roda aqui, ó, da Root Form, tá? Só que eu vou colocar aro 19. Ah, aqui no capô. Vamos ver um capô bacana. Ah, que não muda o capô. Tá mudando lá dentro a rocage. É, muda o capô e rocage lá dentro, né? Beleza. Vamos ver aqui se a gente acha um bacana. Combine, né? Eu acho que não vai ter um mais da hora que isso aqui não, mano. Eu queria o capô estilo aquele do Zetune do R34, mas não vai ter, ó. É, não vai ter. Eu vou colocar isso daqui, então, ó. Isso daqui, beleza? Com o rocage lá dentro. E essa partezinha aqui do teto, será que é a do teto mesmo? Não faço a mínima ideia do que tá mexendo, cara. Não faço a mínima ideia, mano. Eu não consigo tirar o zoom nem nada do tipo pra ver o que tá mudando. Ah, não dá pra saber o que muda, cara. Não dá pra saber o que muda aqui, ó. Ou não muda nada, né? Vamos deixar assim, então, sem nada. Paga. A parte da cor do carro. Ele vermelho tá muito bonito, tá, galera? Mas... Só que falar pra vocês que tem aqui, ó, o Midnight Purple, cara. É isso mesmo? Deixa eu ver. É isso mesmo, mano. Tem Midnight Purple. Já era, esqueça. Vai ser essa daqui mesmo. Midnight Purple. E cor das rodas, tá? Eu ia até deixar a roda clara, mas não vai combinar. Tem que deixar a roda um pouquinho mais escura, assim, ó. Pra combinar, tá? Eu ia deixar as rodas claras, mas não ia ficar legal. Não ia ornar. Vamos apagar. Que maravilha, rapaziada. Já bora lá fazer mais uma corridinha pra ver se o carrinho aqui é bom mesmo. Ó, eu acho que eu fui bem maluco, tá? Mas eu vim logo pra uma corrida de eliminação, cara. Sem saber se o carro era bom. Só fui na confiança. E, mano, acertei ali o Launch Perfect. Já estamos muito bem aqui na frente. Pegamos atalhos. Estamos bem exaço aqui na frente. O carro faz pulver, hein, mano? Mas o carrinho é uma delícia, cara. O carro é uma delícia visualmente. Fisicamente. Meu amigo. Que isso, cara? Que carrinho bom. Pô, agora eu fiquei... Na dúvida pra saber se o NSX também é bom, hein? Porque, mano, esse carrinho aqui é bom. Ai, usa aqui o time. Curvinha bem fechada, né? O pessoal vai se matar lá. Se bem que não, não se mataram, não. Mas ok. Corridinha de eliminação. Eu não posso vacilar, mano. Qualquer ponto, qualquer timezinho que dá pra mim usar ali a questão do... Câmera lenta, né? A gente usa, mano. Tá no jogo, é pra usar. Tá no jogo, é pra usar, mano. Simples assim. Ah, LG, você usa a ajudinha do time. Ah, você para o tempo pra fazer a curva. Não sei o quê, hein. Ah, tá no jogo, eu vou usar e é isso. Uai. Se não fosse pra usar... Se não fosse pra usar, o modder teria retirado. E também no jogo não iria ter. Simples assim. Se não fosse pra usar, não estaria no jogo. Oh, e vira... Quase que eu não consigo virar ali, véi. Foi quase. E tipo, não dá pra falar assim... Ah, é... Pro Player de Need for Speed Most Wanted. Eu sei que existem umas pessoas aí que jogam, jogam muito bem. Mas porque jogam muito esse jogo. Tipo assim... Perde as contas de quantas vezes, tipo, zera o game. Eu conheço pessoas que tem canal no YouTube com... De Need for Speed. Que jogam Most Wanted, tipo, há anos. Vira ano. Entra o ano novo. E o cara tá no Most Wanted, velho. O cara não tira o Most Wanted do canal, tá ligado? Não para de jogar. Então, esses caras é bom. Mas... Eu... Tá? Jogo mais, assim... Não é profissionalmente, mas... Mais é... Como eu posso dizer... Competitivamente... É Forza, mano. Eu jogo Forza competitivamente. Eu jogo Forza. Forza Motorsport ou Forza Horizon. Eu jogo mais na pegada pro player, digamos assim, né? Mas Need for Speed aqui, eu jogo pra me divertir, cara. Tanto é que tem muitas das coisas aqui nesse jogo que eu nem lembro. Ai! Caraca, mano. Que miserável, velho. Pra quem me matar, velho. Pra quem me matar. Que carro que é aquele ali? A Ferrari, né? O jogo já colocou logo a Ferrari pra me enfrentar, velho. O jogo já colocou logo uma Ferrari, já. Aquela curvinha ali, ela é meia suspeita, velho. Não virar ela do jeitinho certo. Manda a Ferrari vindo. Vai Fora, Ferrari. Vou deixar passar, não, mano. Vou deixar passar, não. Se alguém passar aqui... Vai tomar. Zera. Aí. Tinha uns negócios que eu podia ter derrubado, né, velho? Ui, vira aqui. Quase que eu bato ali o negócio, na estátua. Tem uns negócinhos que eu podia ter derrubado e eu não derrubei, mano. Vacilei, vacilei. Bora, 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 bora. Tá vindo bolada, mano. Tá vindo boladona. Aí, derrubei ali, mas não atrapalhou em nada, né? Não. Não atrapalhou em nada. Aê, show. Vira pra cá. Boa, rapaziada. Que carrinho delícia, cara. Carrinho delícia, delícia, delícia. Próxima corrida ainda, porque não liberou ainda, cara. Será que eu tenho que fazer essa corrida aqui de drag? Eu não gosto de corrida de drag, cara. Vamos fazer essa sprint aqui. Vamos lá, bora. Agora eu errei ali a largada. RX8. Tem uns carrinhos mais de boa agora, hein? Aparentemente tem uns carrinhos mais de boa. Nossa, quase que eu viro errado ali, velho. Quase que eu viro e bato o carro no muro. Quase. Eu achei que ia ter uma brechinha pra mim entrar ali, mas não tinha nada. Vambora, vambora. Olha a diferença, mano. O R33 já tá a 310 por hora já, ó. Se fosse o Mustangão aqui, tá peidando. Já tava peidando, já. Bora, mano. Acelera. Kylainzão tá brabo, galera. Kylainzão tá brabo. Até agora é o meu melhor carro. Até agora. Até agora é o meu melhor carro, cara. Muito bom. Pira. Poladão. Aí, bati, bati. Beleza, beleza. Deu, deu, deu. Opa, corta. Quase que eu não consigo cortar o caminho. Quase que eu não consigo cortar o caminho. Aqui tem uns bagulho pra derrubar, né? Vamos derrubar. Pra atrapalhar os caras. Aí, atrapalhou, atrapalhou. Atrapalhou, rapaziada. Atrapalhou a rapaziadinha ali, ó. Aí, caraca, vira. Não vou entrar na loja de tuning. Quase que eu entro na loja de tuning ali, cara. Quase. Ou era loja de tuning ou era loja de comprar carros. Eu acho que era loja de comprar carro, eu acho. Ela que era bem na esquininha ali, na curvinha. Bora, 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 bora. Mano, olha esse carro, velho. 330, velho. Mano, o carrinho tá... Ah, mano. Não, não, capota não. Não capota não, carrinho. Pelo amor de Deus. Hum, acho que eu vim pro lado errado. O pessoal já encostou, mano. Só a batidinha que eu fiz ali, quase capotei. O pessoal já encostou. Já chegou perto, já. Vira, vira, carro, vira. Guardar um pouco desse nitro aqui. 90% de corrida, mano. Falta lá. 7%. Aí. Mano, 330 por hora, velho. Meu amigo, esse carro vai voar agora, ó. Vai voar agora. Olha. Você é doido, velho. Não liberou ainda a corrida, cara? Não liberou. Eu acho que é esse drag, cara. Quer ver que eu vou fazer esse drag e vai liberar? Fica só vendo, galera. Pô, drag é o maior pesadelo. Bora, bora, rapaziada. Bora. Tô trocando as marchas tudo errado, mano. É porque eu não tô conseguindo ver. Não, vã. Caraca, caraca. Sai fora, irmão. Sai fora, irmão. Mano, o cara não fez isso, velho. Pô, mano. O que aquele cara fez ali, velho? Ah, eu apertei o botão sem querer, velho. Apertei o botão sem querer. Vira, não. Eu apertei o botão sem querer, cara. Eu apertei o direcional. Era pra apertar o analógico. De novo, eu apertei o direcional, velho. Eu tô acostumado com o Need for Speed Underground, que eu consigo apertar com o direcional. Não é só com o analógico. Mas que safado desse cara, velho. Não! Não! Pô, eu não queria correr drag, cara. Não queria correr drag, velho. Vambora, vambora, vambora. Modo quietinho. Vou ativar o modo quietinho. Ah, mano, o carro não virou agora. Ah, mano, o carro não virou agora. Bora, bora, bora. Modo quietinho, galera. Não! Tava bem ali. Eu não acredito, cara. Eu não acredito, cara. Não, não. Modo quietinho, galera Mano, eu fiquei muito quieto Muito concentrado, cara Que corrida de drag, meu Deus Meu Deus, eu odeio corrida de drag Olha lá, liberou Olha o que eu falei pra vocês Olha o que eu falei pra vocês aí Eu sabia que se eu fizesse essa cor de drag Iia liberar, mano Sabia Bom, já vamos lá Tomara que não tenha cor de drag aqui também, né Vamos lá Rapaziada, graças a Deus que não tem Corrida de drag É dois sprints E eu acertei a largada Toma Só bora Só bora Já acertei a largada Já tô brabíssimo Já, mano Já tô com o sangue do Zói Não vou errar nada, mano Vou tentar, na verdade, né Não errar nada Eu vou tentar fazer a gameplay braba Porque eu não quero reiniciar com essa mina aí, não, velho Caraca, já errei ali, né Dá pra entrar aqui, ó É bem que eu consegui, mano Dá bem que eu consegui Porque ela veio junto, ó Ih, ela bateu, mano Ela bateu, ela bateu, ela bateu Hum, já era Caramba, segura, segura, segura Calma, não conta a vitória antes da hora Minha boca tá coçando, minha boca Aí, beleza Ixi, ela bateu, cara Agora tá safe Se bem que ela já tá vindo brulada, hein Brulada Mas tá safe, tá safe Mesmo assim tá safe Espera aí, ô Que curvinha chata ali, hein Nossa Olha aí, curvinha chatona Bora, bora Ela tá descendo lá ainda, olha lá Tá, NPC Tá maluco? Vai da frente, doidão Beleza Curvinha pra cá Fizagueou Aqui eu vou jogar pra onde? Pra cá, vai Boa, boa Fiz bem, fiz bem Fiz bem Curvinha pra esquerda Nossa Era melhor ter apertado o time Meu Deus Quase que eu capoto o carro Era melhor ter apertado o time Nossa, tá coçando, mano Meu bigode Tá coçando bigode Tá coçando bigode Se você assistiu essa parte aí Quem assistiu essa parte, comenta aí, ó Coçando bigode Só pra mim saber, tá Só pra mim saber Vai ser engraçado Mais engraçado ainda vai ser o pessoal Olhando o seu comentário E não entendendo nada Coçando bigode Bora 84% 85% Falta 15% Tá acabando, tá acabando E ela tá chegando perto Porque ela bateu lá feio, né Ficou presa lá feião Hum, tinha um atalho bom ali, hein Um atalhinho bom ali, rapaz Perdi ele Mas ok, ok Ganhamos a primeira Ganhamos a primeira Maravilha Errei a largada perfeita Mas ok Vamos lá Essa meca dela aí Eu não tô tão interessado em ganhar não, tá Pra ser sincero, tá galera Não estou tão interessado em ganhar essa meca dela aí não Vou tentar fazer a play aqui rasgada, rapaziada Braba Sem errar Vem bater feio Aqui tem uma curvona Já vamos adiantar aqui o time Olha o NPC onde ele aparece, véi Olha onde esse NPC aparece, cara Mas não é um miserável esse NPC, cara? Não, o jogo é muito troll, né, cara? Se eu não usasse o time ali Eu ia... Eu ia travar o NPC ali junto comigo Aqui vamos destruir Eu não tô nem aí, não Pra atrapalhar ela Hum, atrapalhou ela, mas eu bati feio Atrapalhou ela Ela tá presa Caraca Já era, minha querida Ela ficou presa, cara Ela ficou presa Ah, agora saiu Agora saiu Nossa, mas ela tinha ficado presa, véi Deu muito bom aquela rosquinha ali Deu muito bom Deu muito bom Eu vacilei em ter batido naquela quininha ali, mano É que meu... Meu nariz tá coçando, cara Nossa, a coceira sem fim A coceirinha bem aqui perto Do bigode Muito ruim Chega a irritar Se o nariz, sabe? Aí querer lacrimejar o olho Horrível É muito ruim Olha Meu Deus Bora O jogo já obrigou Você a pegar o atalho, tá ligado? Ui Faz que eu bato de frente ali Doidão Falta 40% de corrida ainda, mano Ah, um pouquinho menos, né? 35% Olha Nossa, tá irritando meu nariz, cara Tá irritando meu nariz, cara Eu não sei se eu corro Se eu coço Então aperto start E aperto start Nossa, meu amigo Que coceira, véi Acabei de coçar E tá coçando de novo Nossa O olho até tá lacrimejando Bora, bora, bora Falta 30% 30% não 20% 20% falta Tá vindo Tá lá atrás Tá lá atrás Eu não sei se eu dei sorte Nas duas corridas Ou se o carro realmente é bom Mas eu acho que o carro é bom sim Porque na saídinha lá Na largada A gente já saiu bem na frente Conseguiu manter na frente Eu só tive a sorte Realmente Dela bater No primeiro, né? No atalho E dela ficar presa Agora nessa segunda corrida Na rosquinha Se não Ela tava junto Com a gente aqui, ó Tá, NPC E agora, né? Chegou a hora E como sempre, tá? Como sempre eu falo pra vocês Vou escolher a cartinha do meio Vamos lá Ó, veio saída da prisão, né? Eu ouvi dizer que fica aqui no lado de esquerdo Quando vem essa cartinha aqui de Da saída da prisão Essas algeminhas ali Ela vem pra cá O carro vem pra cá Quando vem dinheiro aqui O carro vem pra cá Vamos ver se é isso mesmo Vamos ver Ah, olha aí Caraca, mano A dica de vocês é top demais, cara Muito top Muito obrigado, rapaziada Continuem comentando aí embaixo, tá? Continuem comentando e dando dicas Transcrição e Legendas Pedro Negri É, rapaziada Chegamos no Ming, tá? Esse carrinho aí do Ming É um dos carros que eu não quero perder De jeito nenhum, cara Eu quero muito esse carrinho do Ming aí Pra quem acompanha o canal há mais tempo Sabe que eu amo aquela Lamborghini, né? Galardo Galardo, Murciélago Lamborghini Coutash É uma das Lamborghinis que eu mais gosto Essas três Lamborghinis São as minhas preferidas Eu acho que em primeiro tá a Murciélago Aí em segundo a Coutash E em terceiro a Galardo Gosto muito, cara Gosto muito mesmo Vamos ver o carrinho que liberou aqui pra nós Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, galera Vamos lá Eu não lembro qual era o último carro Que a gente tinha liberado Não lembro mesmo, cara Mas eu acho que o último era essa M3 aqui, não era? É isso mesmo, ó Aí liberou aqui o R34 Ferrari 512 TR A famosa Testarossa AMG SL65 Camaro SRT8 Da hora isso aqui, hein? E só É Eu sei que muitos vão falar do R34, tá? Mas o R33 pra mim ainda tá Filé Tá de boa O que a gente poderia fazer aí pra dar uma diferenciada Era essa Mercedes Mas eu acho que essa Mercedes já é do jogo Não é um carro mod Tem o Dojão, né? O SRT8 Mas olha o handling do carro, cara É quase que zero o handling Aí complica, né? Sair de um carro aqui que tem quase três barras de handling Pra um carro que tem duas só É complicado Bom Tá na mão de vocês, rapaziada Tá na mão de vocês Se vocês falarem pra mim Pro LG continua com o R33 Ou pro LG compra tal carro Eu vou fazer aí o que a maioria de vocês pedir aí nos comentários Não esqueça de deixar pra mim o seu like Se inscreva Ativa o sino Te vejo amanhã Um grande abraço E valeu